Comunicação. Com a evolução dos fundos, com o aculturamento, com o aprendizado de todos nós, gestores, investidores, contamos um pouquinho da evolução dos fundos, tem um componente que cada vez é mais fundamental e mais disseminado, que é a comunicação. Nos dias de hoje, altamente impactado pela internet, pelas redes sociais, pelos fóruns e tudo mais. Baroni, alguns anos atrás, você escreveu um artigo que eu achei muito legal, queria que você compartilhasse com a gente a ideia. Somos todos vencedores. Compartilha com a gente sobre o que fala e depois o que o Arthur também ajudasse, porque a gente está cada vez mais envolvidos com isso. Eu falo que nós, gestores, precisamos aprender um pouquinho mais, nos comunicar melhor com essas redes sociais, mais eu que sou um pouquinho mais antigo, mas somos todos vencedores. Vamos lá. Eu escrevi esse artigo em 2016 e por uma, não é coincidência, por uma obviedade, eu diria hoje, os juros naquela época estavam 14,25. Até encerro o ano em 13,75, não é uma coincidência. E por que eu escrevi esse artigo? Naquela época eu não trabalhava na Suno, não tinha tido essa experiência ainda, nada disso. Eu participava de alguns fóruns, participava de algumas rodas de bate-papo e acontecia, claro que em menor proporção, pela massa crítica, mas acontecia exatamente a mesma coisa que acontece hoje. As pessoas procuravam coisas onde não existiam, criava-se um ambiente hostil entre gestores e investidores, como se o gestor todo dia acordasse, pensasse numa forma de tomar uma decisão ruim, e o plano dele é como que eu vou piorar esse fundo, entendeu? E as pessoas criticavam, as pessoas eram agressivas, e eu falei, pera um pouco, pera um pouco. Se você chegou até aqui e está debatendo sobre investimentos, num fórum, num ambiente aqui de discussão, você é um vencedor. Então por que a gente está nesse embate? Por que a gente está discutindo pessoas? Por que a gente está discutindo a moral das pessoas? A ética das pessoas? Sendo que no final das contas, nós somos todos vencedores, né? E não existe o melhor ou o pior, não existe o certo ou errado. E eu escrevo esse artigo e literalmente saio do mercado. É como se fosse uma despedida minha. 2016. Eu escrevo, gente, estou parando de me comunicar. Naquela época não tinha esse negócio de Instagram, não tinha nada disso assim. Eram fóruns. Então eu escrevo esse artigo que foi libertador pra mim, sabe Arthur? Porque a gente que é professor, quando você lê uma coisa que não está correta, é intuitivo você querer corrigir. Mesma coisa do seu filho entrar aqui na sala e não te cumprimentar. Eu vou corrigi-lo, não, cumprimenta o meu amigo aqui, entendeu? Então é natural você fazer isso. Então você vê alguma coisa, você intuitivamente quer corrigir. Saí do mercado, fiquei falando de fundos imobiliários, basicamente só entre amigos mesmo. Enfim. Aí há um ano e meio, quase dois anos depois, alguma coisa assim, aí sim teve a oportunidade da Suno, que é essa história daqui pra cá. Nesse exato momento, a gente está exatamente na mesma situação. Só que hoje, com a minha maturidade, com o meu entendimento comportamental, espiritual das pessoas, entender isso, que dentro das pessoas existem realmente sentimentos que são, que transbordam, que sejam positivos, negativos, enfim, bons, maus, confusos, eu consigo enxergar que hoje tudo faz sentido quando a gente lê algumas coisas mal colocadas, quando a gente vê as pessoas sendo agressivas umas com as outras. Talvez uns vão ter mais ou menos paciência, eu entendo, sabe Arthur? Talvez você vai ter mais ou menos paciência do que eu. Talvez você vai ter mais ou menos serenidade do que eu. Mas hoje eu consigo olhar pra tudo isso e entender que a pessoa quando está ali exteriorizando aquela dor, aquela dor ela é legítima, acho que é a primeira coisa, e que eu posso daquela dor transformar em algo que realmente possa ajudar as pessoas, seja ela mesma ou seja outros. Então quando eu vejo críticas com frases, né? Ah, isso daqui é conta do não sei do que, ah, isso daqui é risco de não sei o que... Como se fizesse sentido alguém pensar, imaginar que o gestor vai tomar qualquer atitude com o objetivo claro de prejudicar o cotista. É um contrassenso total, né? Os gestores acertam, os gestores erram, mas eu não consigo imaginar que o gestor faça alguma coisa propositadamente pra prejudicar. Desculpa, a gente que eu perdi. A gente não pode atribuir isso como uma regra, né? Ainda que faça, a gente não pode atribuir isso como uma regra. Então, o que eu comecei a perceber? Que algumas frases de efeito colocadas na internet, na grande internet, no mainstream, né? Vamos falar assim, elas começam a ser replicadas compulsivamente em chats, em comentários, tudo. E há algum tempo atrás eu olhava pra isso e realmente me afligia ler aquilo ali. Por quê? Porque você fala, poxa, mas você tá aqui explicando, né? Porque a construção, Arthur, ela é silenciosa, a construção ela é gradual, ela é dia a dia, ela é tijolo a tijolo, só que a destruição ela é barulhenta, rápida e muito agressiva, né? Então você tá construindo um prédio, você demora anos pra construir o prédio, mas pra você implodir, são poucos segundos pra você implodir aquele prédio, né? E a gente que está nesse meio, a gente tem que aprender a lidar com isso. Agora, de novo, aprender a lidar não quer dizer que você tem que aceitar aquilo ali. Então talvez o Arthur vai reagir de um jeito diferente do que eu, de que outras pessoas. E tá tudo certo também. Só que hoje eu consigo olhar isso numa perspectiva, tirando o que aconteceu comigo lá em 2016 e olhando pra hoje, né? Oito anos depois, a história se repetindo, dentro do mesmo contexto de juros, só que talvez com um amadurecimento diferente da indústria e meu, pessoal e profissional, eu consigo olhar pra tudo isso e falar, não, peraí, já que você tá falando que o fundo imobiliário é risco de renda variável, renda fixa, aí o Arthur vai lá, brilhantemente, escreve um artigo, mostra os gráficos, etc. Ah, mas ainda assim as pessoas vão insistir. Tudo bem, mas aí há pouco que se fazer com essas pessoas. Mas aquelas que foram alcançadas com o conhecimento mais técnico, explicando ponto a ponto, elas serão eternamente gratas a você e você cumpriu o seu ofício que é realmente ensinar e levar o conhecimento. Você vai levar o conhecimento, mas nem todos serão alcançados, nem todos realmente irão absorver aquele conhecimento. Então, tem que saber conviver um pouco com isso. Eu antes, eu me frustrava quando eu tentava ensinar 100 pessoas e um ou dois ou três insistiam em não aprender. E às vezes esses três ainda insistem em contaminar outros de cá. Hoje eu acho que isso é normal. É normal, entendeu? E a gente tem que saber conviver com isso, com serenuidade. Mas agora, o fundo imobiliário é um produto, não há outro produto no mercado em que a quantidade de pessoas interessadas a opinar seja tão grande quanto a outra. Você não vê fórum de debate de fundo multimercado. Entendeu? Você não vê essa interação toda. E nos fundos imobiliários isso acontece. Então, há ônus e bônus. Aí falei demais, depois eu completo. Tá bom. Primeiro eu vou falar de comunicação por outro viés, que é o dos gestores. Também não existe outra classe de ativo em que o gestor procure comunicar com tanto detalhe. Então, tem uma transparência muito grande pelo que é obrigatório, porque é o contrato da CVM, e pelo que é espontâneo. Que é um relatório gerencial, que é o gestor que participa de uma live. Aqui a gente tá com um gestor que resolveu fazer a live. Quando a gente poderia imaginar isso. Tem uma preocupação com a comunicação mais detalhada e em várias linguagens. Você pega um relatório gerencial, ele tem fotos, ele tem gráficos, ele tem tabela com uma demonstração de resultado do exercício. Então, o cara que é analítico, que quer ver lá na vírgula, ele encontra conteúdo pra ele. Tem gente que olha aquela tabela e fala, Nossa, coisa chata, não vou nem ler isso. Mas ele vai lá no gráfico, ele vai ver colorido em quais regiões do Brasil tem imóvel, qual a distribuição de contratos. Enfim, cada vez mais detalhes, que eu sei que é uma dificuldade até pro gestor de saber o quanto ele abre pra não ficar confuso. E também se ele for... É igual no jogo de cartas, né? Ele não pode abrir muito, que ele entrega o jogo, mas também... Se for pouco, as pessoas vão querer mais, eu e você, principalmente, a gente vai pedir mais. Se for detalhe demais também, ele pode perder a mão na comunicação e acabar mais confundindo do que comunicando. Mas a verdade é que a cada período que passa, a régua vai subindo e mais informação vai chegando. Então, essa comunicação era cada vez melhor. E a melhoria, às vezes, não é na quantidade de informação, mas é na forma de comunicar mesmo. Com menos jargão de mercado financeiro, com menos estrangeirismo. Meu pai sempre falava que o economista fala difícil, que o caipira já nasce sabendo. Então, sem demérito aos economistas, mas é isso, investir é algo intuitivo, é algo natural. Todo mundo que tem um negocinho qualquer, ele faz investimento. O cara que tem uma profissão, ele lida com investimento, ele investe as horas dele e tal. É intuitivo, as pessoas sabem. E muitas vezes, uma pessoa que sabe o que é investir na vida, ela lê um relatório gerencial ou lê um relatório de analista e não entende bulhufas daquilo, sendo que ela sabe de cabo a rabo fazer aquilo no dia a dia dela porque tá cheio de estrangeirismo, cheio de termo técnico. Então, isso dá pra melhorar e vem melhorando em muitos casos. Agora, a comunicação do lado que o Baruano tava dizendo, primeiro, uma pessoa que entra no fórum e emite a opinião dela, cara, a opinião dela, isso, se é espontâneo, não me diz respeito, concordo, discordo e vou respeitar sempre o direito da pessoa falar do que é espontâneo. O que eu não gosto é daquilo que não é espontâneo e tem cara de espontâneo, que é a rede social, que é a desgraça do marketing digital. Isso virou uma praga no Brasil, principalmente depois da pandemia, em que a gente acabou mergulhando cada vez mais nas redes sociais. Isso é uma praga, isso é um desserviço. Há pouco tempo atrás, a OCDE divulgou uma pesquisa sobre a capacidade da população interpretar e reconhecer uma notícia falsa, uma fake news. Imagina qual o país que foi o pior colocado nessa vez. O Brasil. Então, isso, pra quem é mal intencionado, é uma maravinha. Eu falo a besteira que eu quiser, eu crio a polêmica que eu quiser. Meias verdades, que também são mentiras inteiras. Aí eu consigo o tal do engajamento, o clique, a polêmica. E, putz, isso tudo é lidar com a emoção das pessoas. E esses caras, eles são muito hábeis em lidar com a emoção das pessoas. E o que é importante nessa história de marketing digital, que já é um conceito que, por mim, não existe. Pra mim, existe marketing. E marketing é um negócio que tem ética, regras. Ninguém vai fazer um comercial no intervalo do Jornal Nacional, mostrando imagem de um artista que ele não tem direito de mostrar. Pegando um trecho de uma música que ele não pagou direito autoral. Já na internet, não vale tudo que, pelo amor de Deus, isso não é marketing. Isso pra mim não é marketing. Já começa por aí. E a estratégia do marketing digital é, eu preciso ter um inimigo público, pode ser uma pessoa, pode ser um produto, pode ser uma instituição. Banco é toda uma porcaria. Se eu começar a falar isso todo dia na minha rede social, vai aumentar um monte de seguidor pra mim. Porque eu encontrei um inimigo público e fiquei batendo nele. Gerar, vender aquela facilidade que não existe, o método de investimento, a fórmula de investimento, isso não existe. O nome disso é mentira. É mentira. As poucas pessoas em finanças que eu sei que criaram métodos, ganharam prêmios Nobel. Não, é o influencer que cria métodos de investimento. Isso é mentira pra vender mais. Então, dessas coisas, eu tenho pavor. Pavor. E eu espero que, como tudo vem em ondas, tenha a impressão que isso na rede social tá passando do limite e que vai diminuir um pouco. mas as pessoas precisam ser mais reativas ao que aparece na rede social. Não pode aceitar tudo como verdade e sair replicando e brigando por causa disso e tudo mais. É um assunto sensível. Acho que não dá pra gente concluir, mas dá pra criar alguns pontos aqui. Eu acho que quando você se comunica com alguém com a intenção de criar um vínculo já é um primeiro indicativo negativo. A gente tem que instruir pra libertar a pessoa. Espontanamente. Espontanamente. Então, quando a gente vem e comenta um fato relevante de maneira... Você faz o seu programa todos os domingos de fatos relevantes. Você vai lá e coloca a informação. Até emite uma opinião. Às vezes você tem algum colega que pluga lá com você também e dá uma opinião. Aquilo ali é pra instruir e libertar a pessoa. Todas as vezes quando você coloca meias palavras, quando você coloca frases pela metade, que você usa termos que tem uma certa perversidade e que a pessoa fica tipo... Eu te contei uma parte, mas não te contei tudo. Porque se eu te contar tudo... Quando começa aí por esse caminho, você tá tentando construir um vínculo com a outra pessoa justamente pra criar essa necessidade. Isso não é legal. Então, por isso que eu acho que assim, a partir do momento que eu falo assim, olha, se você ficar longe de mim, cuidado porque você vai ser uma presa fácil. Você tem que ficar perto aqui. Então, quando começa a ter esse tipo de coisa, é complicado. Por isso que eu falo muito. Carteiras recomendadas, elas têm que ser bússolas. Elas devem ser uma referência. Não deve ser uma verdade absoluta. Aquilo que eu estou falando aqui nessa live de hoje, em todas as minhas lives, deve ser pra você ouvir alguma opinião, ter uma visão, mas não é uma verdade absoluta. Aquilo que as pessoas falam como verdades e que elas atribuem, é fácil de você perceber. Ver três vídeos pra trás, ver três vídeos pra frente, ela ficou na contradição. Eu quero ver fazer o que o Arthur tá fazendo desde 2012, 16, né? Em vídeo de 2016. Eu, talvez, um pouquinho depois, 2018, alguma coisa assim, 17 pra 18. E tá mantendo. Agora, claro que o Arthur, assim como eu, nesses anos, fomos calibrando as nossas opiniões aqui e acolá. Isso é normal, né? Mas, se a gente não tiver vergonha de alguma coisa que escreveu ou falou no passado, tem alguma coisa arrumada. Mas de uma coisa vocês não têm vergonha, é da forma que se expressaram. Exato. Eu duvido que alguém, qualquer espectador, possa discordar da opinião, mas não da forma que ela foi expressada. Exatamente. De vocês dois, que é um mérito... Obrigado. Obrigado. Eu acho que isso também tem um pouco da nossa profissão também, a gente tem que lidar com isso, com essas adversidades, e a gente... A veia educacional, ela é sempre construtivista. Isso. Sempre. Sempre. Você não vai encontrar um professor que, na sua essência, assim, claro, pode ter exceções, mas a essência dele é construir, é tijolinho, é desenvolver as pessoas. E o aluno que realmente te dá aquele sentimento de vitória no final do semestre, no final do ano, é quando, efetivamente... Ele evoluiu. Ele evoluiu. O que eu prefiro? Um aluno que, quando no primeiro dia de aula eu já vejo que ele é um gênio e tira 10 do começo ao fim, eu tenho um exemplo que até recentemente eu encontrei ele. Foi muito legal esse exemplo. era de um aluno que ele não conseguia falar uma palavra perto dos colegas. Arthur, eu fui insistindo com esse aluno e eu fazia ele apresentar o trabalho e eu conversava com ele lá na frente e eu fazia pergunta pra ele e eu fui incentivando, eu fui incentivando. Ele tirou 10 no TCC dele, ele apresentando. Eu encontrei ele outro dia no supermercado com a mãe dele e tudo, ele até foi muito grato e reconheceu tudo isso. Então, esse realmente é a transformação que você tem que impor num aluno. Então, quando eu pego um investidor que começou completamente perdido ali em tudo, ouvindo tudo pra todos os lados, sem saber muito bem pra onde eram aquelas coisas, mas agora ele já tá tendo a carteirinha dele, acertou aqui, errou ali, calibrou aqui, calibrou ali, houve algumas coisas aqui, mas fica com a dúvida e genuinamente te pergunto. O que eu acho de mais positivo, Arthur, e acho que talvez esse seja o único ponto que a gente vai divergir nessa noite aqui hoje, é que hoje eu olho pra tudo isso e enxergo uma grande oportunidade de ensinar. Porque se a gente não tivesse essas pessoas que realmente trouxessem um conteúdo confuso, escatológico, com essa veia pesada, como se a índole das pessoas fossem sendo colocadas à prova o tempo todo, se a gente não tivesse essa oportunidade de esclarecer, de harmonizar, de mostrar pras pessoas que todos nós somos seres humanos passíveis de erros, mas que estamos bem intencionados de fazer as coisas acontecerem, a gente talvez não teríamos chegado em 3 milhões de investidores, aí entra a história. Será que é lei de causa efeito? Será que uma coisa também não está sendo levada à outra? Será que da mesma forma que nós temos esse barulho em que realmente parece afastar muitas pessoas, mas será que pegando esse barulho e harmonizando, explicando melhor, trazendo conhecimento dos seus artigos, dos seus materiais que você escreve, as suas lives, será que isso não é também o motivo pelo qual a gente está tendo um crescimento exponencial de investidores, mesmo com juros em dois dígitos? Então, hoje, Arthur, honestamente, eu colocando na perspectiva, eu acho que isso faz parte. Se a gente não tivesse essas informações confusas e a gente não pudesse esclarecer, às vezes dá vontade de jogar tudo para o lado? Às vezes dá. Às vezes dá vontade de você dar uma resposta atravessada? Às vezes dá. mas a serenidade também é um exercício, a paciência é um exercício. Então, acho que tudo isso, hoje eu sou capaz de ler um comentário, não está aqui, mas a gente lê um comentário que extremamente, olha quem está aqui, Otimaro, abração Otimaro, China, famoso China. Se a gente, hoje eu consigo ler um comentário extremamente ofensivo, me concentrar e vir aqui explicar exatamente como eu acho que deve ser, racionalmente. Isso, talvez essa pessoa vá sumir, mas vai vir outras dez de bom coração querendo fazer a coisa dar certo. Então, por isso que eu estou falando um cisquinho de filosofia nessa história, um cisquinho de comportamento, é, mas eu acho que talvez isso, Arthur, tenha me mostrado alguns caminhos diferentes, entendeu? Mas eu concordo com você, no sentido de que esse excesso, ele incomoda justamente porque você constrói de um lado e a pessoa vai e destrói de outro. Se você constrói de cá, ela destrói de cá. Mas eu acho que a construção sempre ganha da destruição. Professores, a gente teria a pauta aqui para mais umas cinco horas, né? Antes de fazer a última pergunta que eu tenho aqui... Se você trouxer a janta, a gente continua aqui. Pede a pizza. Vamos pedir a pizza. Pode trazer a pizza. Aliás, eu recomendo quem está assistindo a gente, como é uma pauta extensa, que a gente, né, falou sobre vários aspectos, quase todos. Quem tiver tempo, assista mais de uma vez. Quando tem uma reunião importante como essa, eu tenho essa mania, eu assisto mais de uma vez. Sempre que posso, pega no sábado à tarde, sei lá, assiste de novo, porque tem nuances, tem detalhes, tem informações que às vezes você nem pega de primeira, nem percebe que ela está lá. E quando você vê para a segunda vez, você fala, putz, como é que eu não vi isso? Que legal, que importante. Eu quero perguntar para vocês das perspectivas futuras, como é que vai ser os fundos. Mas antes disso, a gente tem uma série de... Tem algum dos comentários aí que estão rolando? Algum deles que gostariam de comentar? Pessoal agradecendo a live, parabéns, eu assisti várias vezes, né? Algumas pessoas me perguntam do Tica, que esse caiu, esse não caiu, o que aconteceu? Mas acho que estamos bem. Muito boa live. Acho que é isso, está bacana. Sobre Tica, sobre fundos específicos, entre em contato com o nosso RI, no nosso website ou via Instagram também. Vou ter o prazer de conversar com vocês. Se você é cliente do Inter, fala com o seu banker, tem contato aberto, fazemos uma vídeo, marcamos um café. Como a pauta aqui é uma pauta generalista, a gente não está falando aqui para falar dos fundos do Inter especificamente, vou falar do mercado, não é uma propaganda dos fundos, é uma propaganda do mercado fundo imobiliário. A vitrine é o fundo imobiliário. É o fundo imobiliário, o meio não estamos inseridos. Mas eu estou à disposição, se quiserem conversar, por favor, super fácil achar a gente. Futuro. Vamos falar sobre o futuro. Como é que vocês veem agora nos próximos anos? Uma continuidade do que a gente vem falando e vendo acontecer ao longo do tempo. O mercado de fundo imobiliário ele se encaixa muito bem na vida do brasileiro, da brasileira. A gente já tem quase mais investidores em fundo imobiliário do que em ações. Proporcionalmente tem mais. Um produto que existe há 30 anos, ações no Brasil tem há 130, 140 anos. Proporcionalmente já tem mais. E vai ter mais. É isso. vai ter mais brasileiros investindo em fundo imobiliário do que no mercado de ações. Ele se encaixa mais na nossa realidade, aquilo que as pessoas demandam, que é a renda no bolso todo mês. Amamos parcelas. Esse artigo, vou até fazer o comentário completo, está no Bora Investir, que é um site da B3, que eu sou colunista lá também. Procura lá, amamos parcelas, você vai entender. Inclusive, outros produtos financeiros começam a distribuir renda todo mês justamente por entender. Aliás, tem ações que estão trabalhando para distribuir renda todo mês. Ou seja, ações de shoppings estão tendo um certo ativismo de acionistas principais. O Fundo Imobiliário mostrou o mercado financeiro que as pessoas querem isso. É melhor ou pior? Financeiramente é a melhor... É outra história. Mas as pessoas querem renda no bolso todo mês. Previsível, harmônica e tal. Então, não por acaso o Tesouro Nacional traz dois títulos que vão pagar renda todo mês a partir de uma certa data. Fiagro, Finfra. Então, o Fundo Imobiliário, o futuro dele é continuar crescendo, de vez em quando vão em algumas ondas de grande crescimento, vem um pessoal meio aventureiro, acertou, entendeu, mesmo que R fica, ou então percebe que não era o negócio dele, vai embora, mas o crescimento ele tende a continuar consistente no número de investidores e do tamanho dos fundos. Então, fundos cada vez maiores, mais diversificados, cada vez mais relevantes no cenário imobiliário pra comprar e vender imóveis e pouco a pouco chegando em novos segmentos. Tem imóvel, tem muitos tipos diferentes, segmentos diferentes. Os fundos imobiliários vão continuar nesse mesmo ritmo. Falamos aqui que no começo era só escritório, depois foi escritório e shopping, depois shopping, agência bancária, e assim vai, cada vez mais, cada vez mais. Eu acho que o ritmo é constante. Antes de eu dar a minha opinião, eu só vou dar a minha opinião se você contar a história da maçã. Que história é essa da maçã? Ah! É que no Brasil o juros é tal, você estava falando do CDI. Então, pô, a gente tem aqui um investimento que não tem risco de mercado praticamente nenhum, quer dizer, não oscila de preço, só cresce um pouquinho dentro do dia, risco de tomar um calote é minúsculo, né? E além disso, a liquidez é diária. Você precisa do dinheiro hoje, no máximo amanhã, tá no seu bolso. Isso não existe. Na vida, nem no mercado financeiro, não deveria existir. Então, com o juro alto aqui no Brasil, e historicamente o juro é alto, eu falo que a gente solta a maçã, ela vai pra cima. Aqui no Brasil, a gente inverte a lei da física. Qual que é a lei da vida dos investimentos? Se você quer muita segurança, você ganha pouco, e tudo bem. Por isso, existe um perfil que é conservador, tá no verbo, ele quer conservar o patrimônio, não multiplicar. Agora, então você deixa o dinheiro na renda fixa. A parte que você quer multiplicar, ou você monta o seu próprio negócio, ou você financia os empreendedores via mercado de capitais, compra a cota de um fundo imobiliário, a ação de uma companhia e tal. Essa é a dinâmica, é assim que a maçã vai pra baixo. Agora, se você tem algo que é extremamente seguro e que rende muito, inverteu a lei da física. E isso é o CDI no Brasil. Exatamente. E já que já estamos no campo das frutas, eu acho que assim, um ponto que eu acho que vale reforçar é que se eu espremer um limão, sai o quê? Limão. Limão. Limonada. Eu faço a limonada. Eu acho que muitas das vezes as pessoas investem no fundo imobiliário querendo espremer um limão e sair em suco de laranja. Entendeu? Eu acho que... Enche de açúcar. É, eu acho que existe uma certa interpretação equivocada do produto. O produto fundo imobiliário não está escrito que ele... É que as pessoas... Agora, recente, eu recebi essa pergunta, voltando à história da alavancagem. Você não acha que para resolver o problema da alavancagem deveria então, ao invés de distribuir 95%, distribuir 90%, distribuir 80%. Vamos mudar a lei para resolver um problema da alavancagem que o gestor A, B e C fizeram mal feito? Entendeu? Então, acho que é importante a gente entender que o fundo imobiliário ele é o que é. E esse é o grande ponto de partida. Ele é basilar. E isso é muito importante. O arcabouço regulatório dele é muito bom. Sempre um ajuste aqui, outro ali, mas ele é muito bom. É um ativo que nasceu por lei federal. Então, ele tem um arcabouço regulatório forte, ele tem portfólios na média muito bons, ele vem ganhando cada vez mais espaço, não só, não só do ponto de vista de alcance de população, mas dentro das prateleiras das gestoras, dentro das prateleiras dos grandes bancos, pequenos e médios. Então, cada vez mais programas falando sobre o produto fundo imobiliário. A imprensa procurando cada vez mais, entendeu? Então, acho que você tem sua coluna lá no... Comecei a escrever colunas na imprensa em 2012. Você não sabe a luta que era. Consegui uma pausa. Já que eu tinha uma coluna num grande veículo de imprensa, eu tinha contato com outro jornalista. Ela falou, pô, divulga uma notícia, olha a coisa que aconteceu aqui, divulga essa notícia. Você tem na página do seu site quanto que está o Ibovespa, põe aí quanto que está o IFIX. era uma luta. Hoje, não. Isso é espontâneo porque existe demanda do outro lado, porque existe interesse. O programa da Receita Federal tem espaço específico para fundo imobiliário e fiável. Então, acho que nós temos uma relevância e um protagonismo. Então, falar de perspectiva, falar de futuro é o que o Arthur falou. Vou copiar as palavras dele. É uma continuidade. Eu acho que a gente já sabe que existe uma rota de crescimento aqui. A gente já está... É basilar aqui, já está tudo feito, a gente já tem uma estrutura sólida e agora é crescer claramente valorizando aqueles veículos, aqueles produtos, aqueles gestores que vão conseguindo fazer cada vez mais bons trabalhos, boas decisões de investimentos. Vai tendo naturalmente uma seleção natural. Acho que a comunicação está muito bem direcionada. Obviamente, sempre vai precisar fazer algum ajuste aqui, outra ali. eu acho que do ponto de vista informacional a gente está muito bem coberto. E no mais, o ponto mais sensível eu acho que o investidor de fundos imobiliários tem que ter em mente é de que o veículo ele funciona muito bem na acumulação, na fruição e na sucessão. Que são três fases de todas as pessoas que se propõem a investir. Ah, mas é o melhor, é o pior? Ah, tem um ETF que paga mais ou que paga menos? Que tem uma carteira de ações de vivência que paga mais? Não, tudo bem. A gente não está aqui para ser nós contra eles. Esse ou aquele é o melhor ou não. Estamos aqui para apresentar uma alternativa que funciona muito bem. Né? É a melhor ou não? Isso é uma questão de perspectiva, de prisma, como você falou. o melhor imóvel da cidade, o melhor ativo, o melhor investimento, o melhor chocolate, o melhor vinho, o melhor carro. Tudo isso tem alguns pontos aí que são subjetivos, mas objetivamente falando, o fundo imobiliário funciona muito bem. Subjetivamente, aí fica, aí eu acho que esse é o melhor. Cada um com a sua. Já acabou? Deixa eu me corrigir. Espera aí, deixa eu me corrigir. Eu falei que a gente ia ter uma aula, a gente teve uma aula dupla aqui. Então, pessoal, em nome do Inter, em nome de todos os correntistas, muito obrigado, Arthur, muito obrigado, Barone, em nome, por que não, do mercado de fundo imobiliário. Essas aulas precisam acontecer mais. Espero o teu prazer e a honra de falar com vocês em breve novamente. Vamos combinar. E muito obrigado. Obrigado a todo mundo que nos acompanhou até aqui. De novo, se puderem, assistam mais de uma vez. tem muito conteúdo e quaisquer dúvidas, quaisquer informações adicionais, procurem a gente, vai ter o maior prazer atendê-los. Muito obrigado. A hora. A hora. Legenda Adriana Zanotto